Bom, estamos de volta com o RCN Notícias e agora nós vamos falar de oportunidades. É isso mesmo, gente, porque a empresa de celulose Eldorado Brasil está com mais de 160 vagas abertas e para a gente falar dessas oportunidades, a gente vai conversar agora com o diretor de sustentabilidade da Eldorado Brasil, diretor de recursos humanos e sustentabilidade, o Elcio Trajano Jr. Elcio, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente estar falando dessas notícias positivas, que é a geração de emprego, que nesse momento da retomada da economia é o que mais as pessoas esperam, né? Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço e boa tarde, bom dia a todos também que estão aí, todos os ouvintes. Elcio, vamos falar então dessas oportunidades. Eldorado Brasil está com mais de 160 vagas disponíveis. Essas vagas são para onde? Olha, são posições em diversas unidades de negócio. Eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho. Eldorado Brasil, ela tem suas unidades de negócio, então eu tenho florestal, eu tenho transportadora, eu tenho industrial, eu tenho logística comercial e áreas administrativas como um todo. Então, a empresa que vem num posicionamento forte de crescimento, de fortalecimento, é natural ter esse número de posições, né? Então, nós chegamos aí a 160, 190. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nós tivemos até esse momento do ano mais de 1.500 contratações. Então, são coisas, são posições recorrentes, é muito importante que todo mundo fique atento, visitando o nosso site, acompanhando a empresa e conhecendo a Eldorado Brasil. Tenho posições na florestal em si, então, civicultura, na colheita, tá certo? Tenho posições na transportadora, que faz aí todo o movimento da madeira até a fábrica. Posições na indústria também, na logística e na comercial. Então, são posições de nutricionista, posições de ajudante, de motorista, em todas as áreas que a gente precisa. No jurídico, tenho posições na área financeira, na área de TI, que atualmente tem sido extremamente demandada. Então, tecnologia, conhecimento de tecnologia é muito importante. Então, são posições de diversas áreas. Tem oportunidade para todo mundo. Bom, e como as pessoas devem fazer para se candidatar? Quais são os procedimentos? O processo para quem pretende trabalhar na Eldorado Brasil, Elcio? Opa, é muito simples. Nós temos o nosso site, www.eldoradobrasil.com.br E lá tem um ícone chamado Trabalhe Conosco. É ali que, pessoal, todo mundo vai ter acesso às posições. Então, ali estão listadas todas as vagas. Então, a gente preenche aquilo ali, o questionário, e provavelmente ali já tem todo o perfil, o conhecimento necessário para aquela posição, a experiência necessária para o preenchimento daquela vaga. Depois de preenchido, a nossa equipe aqui da Eldorado, a gente acompanha tudo isso. A gente recebe automaticamente as pessoas que se interessaram pelas nossas posições. E a gente entra em contato. Então, eu posso entrar em contato com o e-mail, ou eu ligo. Isso vai depender muito de como o candidato se posicionou e preencheu ali aquele formulário. Então, é muito importante preencher tudo, todos os campos, com telefone, com e-mail, que isso facilita o nosso contato e o nosso retorno. Após esse primeiro contato, a gente faz, então, as entrevistas ou os testes, que são necessários, às vezes técnicos. E passando por todas essas etapas, a gente entra para uma etapa final mesmo, de checagem e checagem de comportamento dos nossos valores. Então, é muito importante ao candidato, primeiro, que ele tenha toda a experiência demandada ou o conhecimento necessário. E conhecer bastante a Eldorado, os nossos valores. Isso está tudo no nosso site. Leia. Perceba se tem esse alinhamento cultural. A Eldorado, ela valoriza muito as pessoas. Tanto é que a valorização de pessoas é um dos nossos direcionadores. Então, a gente sempre vai ter um papo muito franco, checar a energia, checar se a pessoa tem vontade de realmente trabalhar na Eldorado, se gosta do segmento e se quer crescer junto com a gente. Eu acho que esse que é o importante. A Eldorado faz parte de uma empresa de crescimento. Uma empresa que, ano passado, inaugurou uma termo elétrica. Uma empresa que está investindo no Porto de Santos. Uma empresa que tem um projeto de desenvolvimento e crescimento muito consistente. A todos os seus, todos os oito anos, e agora estamos completando nove anos de operação, falam por si só. Sempre crescendo, sempre gerando emprego, sempre se desenvolvendo. Então, eu acho que é importante. Não vamos perder essa oportunidade. Precisamos de gente bem qualificada, bem posicionada, que queira agregar valor e crescer e desenvolver com a Eldorado Brasil e contribuir também com o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso é muito importante. Gerando emprego em outros negócios, se posicionando fortemente na comunidade. Essas vagas também são para a usina de biomassa também, além da fábrica de celulose? Vocês também estão contratando para a usina de biomassa, Elcio? Temos posições em todos os negócios. Tenho certeza em todos os negócios nós temos. Na biomassa, na indústria em si, na logística, transportadora. Temos em todas as posições. A gente tem visto também que as vagas não são apenas só para Três Lagoas, mas para Água Clara também, onde, enfim, está a área de atuação da empresa. Bem lembrado, nós temos posições, vou até fazer a minha cola, em Ribas, em Água Clara, em Bataguaçu e também em São Paulo e em Santos. Bom, então a pessoa que tem pretensão, enfim, pretende se candidatar, concorrer a uma dessas vagas é fácil, é só acessar o site da Eldorado Brasil. E qual é a dica, Elcio, que você dá para as pessoas que pretendem trabalhar, enfim, pretende seguir carreira na Eldorado Brasil? O que leva em consideração na hora dela conseguir uma vaga com vocês? Primeiro, eu acho que é importante a gente estar claro que a gente quer isso, que eu admiro essa empresa, que eu gosto desse segmento e que eu quero trabalhar lá. Isso a gente observa do primeiro contato que a gente tem com um candidato, qualquer pessoa que se inscreve em uma posição nossa. Energia, uma energia de contribuir, de busca de resultados. A gente trabalha muito com isso, a gente valoriza muito isso. O importante, de novo eu ressalto, conhecendo o negócio. Eu acho que é importante conhecer o que faz uma empresa de celulose, como é que funciona, para onde ela vende essa celulose, é tudo no Brasil, se vai para o exterior. Como é que eu admiro esse segmento ou não? Quais são os concorrentes? Eu acho que é muito saudável isso, conhecer do negócio, conhecer um pouco como é que funciona todo esse processo. E aí eu chamo a atenção que é importante conhecer os nossos valores e perceber se cada candidato também tem esses valores em si. Isso é algo nosso, está certo? E também é algo de cada candidato. Então a gente tem que saber se eu tenho atitude de dono, se eu tenho a humildade, o respeito, se a valorização de pessoas é algo que eu valorizo também, que eu compartilho também com isso. Isso tudo é percebido. Então essas são as dicas, né? Muito transparência, ser claro, se posicionar com franqueza, honestidade no processo, que aí não vai ter problema nenhum. Com certeza, são trabalhadores. Quantos colaboradores tem Eldorado Brasil hoje? Estamos com 5.300 colaboradores. É um número considerável, né? É, é isso aí. E com operações não só. Toda produção acontece aqui no Brasil e nossa força comercial está fora do país. Então nós temos escritórios nos Estados Unidos, escritórios na Europa e na China. Esses são todos empregos diretos ou indiretos também, Elcio? Essas posições que eu estou colocando para vocês aqui são diretos, tá? Serão todos, essas 160 posições, chegando até 190 às vezes, são posições efetivas dentro do quadro de Eldorado Brasil. Isso se deve a quê? Essa quantidade de emprego sendo gerado nesse momento que a gente vem do ano de pandemia, do ano passado, esse ano também não foi um ano que começou da maneira fácil, agora a situação já está apresentando uma melhora, com a retomada da economia, enfim, as pessoas praticamente, a grande maioria vacinada. Isso se deve a quê? Porque mesmo nesse período de pandemia, no ano difícil, a Eldorado manteve funcionando, manteve as suas atividades e ainda contratando, né? Exatamente. Eu acho que é bem isso que você disse, tá? Foi um segmento, foi uma indústria que não parou. Ela continuou operando 24 horas, a Eldorado opera 24 horas, em nenhum momento da pandemia. A empresa se pautou em fortes protocolos de saúde e segurança do trabalho o tempo todo. Tá certo? Isso garantiu a continuidade e o sucesso e o crescimento do negócio. Então, essas vagas é tudo disso. Protocolos sérios de segurança e saúde ocupacional, seriedade no lidar com as pessoas, e o nosso negócio se posicionando cada vez mais. Então, assim, a gente está sempre acompanhando o mercado nacional e internacional, e está muito associada à demanda. Nossa demanda de celulose, ela não para, ela continua crescendo, ela continua forte nos países em desenvolvimento, em países desenvolvidos. Isso faz com que o nosso negócio prospere. Isso é muito bom. Então, a gente começa no ciclo na florestal, a florestal é 5, 6 anos antes de estar na operação em si, na indústria. Então, eu preciso hoje já ter colheitas, florestas plantadas, tudo isso para lá na frente a gente colher. Então, é muito bacana esse ciclo da celulose, né? Ela gera emprego em diversos momentos aí da sua produção. Exatamente. E a gente tem visto também, né, Elson, muitas vagas sendo disponibilizadas para motoristas, por exemplo. Essa área de logística é uma área muito importante, que é o Dourado, tem demandado de um número considerável de trabalhadores, né? Isso mesmo. A gente até criou há 2, 3 anos atrás um negócio chamado transportadora, tá? Então, ele vem prosperando, vem crescendo, cada vez caminhões de ponta. Então, a gente vem sempre demandando aí, gerando oportunidades para motoristas de caminhão, para a parte de infraestrutura para os motoristas de caminhão, com muita tecnologia. Então, tem sido um negócio muito rico. Que maravilha, Elson. A gente quer agradecer pela sua entrevista. Aguardar a próxima oportunidade para que você possa estar aqui, né, presente nos nossos estúdios, conversando com os nossos ouvintes, nossos telespectadores, enfim. Tirando as dúvidas também, mas desde já, já agradecendo. A gente fica torcendo para que o Dourado continue nesse ritmo de sucesso, contratando, porque é isso que as pessoas querem. Crescimento, emprego, retomada da economia com o fim dessa pandemia, viu? Muito obrigada. Que é isso. Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Grande abraço. Grande abraço. A gente conversou hoje com o diretor de sustentabilidade, de recursos humanos e sustentabilidade do Dourado Brasil, o Elson Trajano Júnior, falando das vagas disponíveis na Eldorado Brasil. São mais de 160 vagas. Se você se interessou, basta acessar o site da Eldorado Brasil. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias.